crente nessa igreja do pastor viveira se houver desincho se você quiser a bíblia diz o que lhe é em Israel se quiseres e me ouvires comereis o pior dessa terra, tá escrito o melhor, quem quer comer o melhor quem quer comer o melhor, o melhor, o melhor se quiser e me ouvires quem quer, quem quer o melhor, quem quer o melhor Deus tem o melhor, Deus tem o melhor Deus tem o melhor não deseja nada, não deseja crescer não deseja subir de degrau, não deseja subir de nível aleluia, eu estou sentindo o crente aqui nessa noite que tem desejo Jesus vai te honrar, levanta a mão, ele vai te honrar bate a mão no irmão, sacode, eu digo assim, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar glória a Deus desejar, aí vem o conselho, vem aí a forma que Deus quer que você deseja ardentemente que ardentemente, pastor, aquilo que queima eu estou hoje aqui, pastor, eu estou com meu coração queimando com vontade de orar com o povo pastor, eu estou com vontade aqui, meu coração chega atrás dele querendo abraçar o senhor eu estava com saudade do senhor, eu estava com saudade de pregar na sua igreja eu estava com saudade de ver a irmã Fabiana eu estava com saudade de falar desse microfone eu preciso, eu desejei hoje chegar aqui porque eu falei assim, vai ter um ribuliço eu estava dentro da van, aquela van de vocês mas estava orando no espírito estava orando no espírito, desejando chega logo o carro, porque eu tenho que pregar logo chega logo o carro para me poder orar para o povo chega aqui dizer, Deus honra isso Deus honra, Deus honra tem gente que passa o dia todo dia trabalhando vectando como é que é vectando, né? vequiando, né? e vai vequiando lá mas o coração está ardendo quando eu chegar naquela igreja eu vou cantar três hinos quando eu chegar naquela igreja eu vou dar uma glória tão grande, maior que é todo mundo tá lá vequiando, vequiando, vequiando tá lá vequiando mas o coração está desejoso quando eu chegar na igreja hoje eu vou tomar ser sorrindo eu vou abraçar uma francisquinha e um franciscão vou abraçá-los e vou dizer que eu amo eles eu amo e dá glória a Deus, meu filho é pra desejar queimando o coração ardendo porque Deus honra quem tem coração ardente de desejo pela obra do Senhor levante a mão e dá glória não manda baixar eu tô sentindo fogo aqui eu tô sentindo fogo nesse lugar eu tô sentindo fogo nesse lugar canto em merélião das caixas tem fogo aqui, tem glória aí nesse banco eu tô sentindo os anjos, pastor acabou de entrar um punhado de anjo aqui com o peço na mão eu vejo um anjo de roupa branca entregando lá dentro de fogo na boca dos irmãos eu fui pra cá numa vigia esse dia Deus me deu uma visão, pastor Oliveira entrava aquele tanto de anjo com o pulinho na mão com a botijinha, com o biquinho assim e derramava e as mãos dos irmãos começaram a pegar óleo e derramando a cabeça e todo mundo ficaram cheio do Espírito Santo eu vejo o anjo aqui hoje derramando óleo nos irmãos aleluia, irmão, vão da igreja levante a mão remove essa igreja aleluia glória a Deus essa noite Deus tá dizendo eu tenho compromisso com quem deseja eu tenho compromisso com quem foca com quem proposita com quem interessa com quem queima a alma o coração eu vejo a missionária Fabiana pastor sem demagogia Jesus tenha prazer em ver essa esposa de pastor desejosa de ver a obra crescer irmão, às vezes até eu fico assim até com ciúme da minha mulher porque só a igreja de dia, a igreja de noite a igreja de madrugada tem hora que eu vou abraçar aquela hora do cafuné aquela hora da brincadeira aquela hora não tem criança que eu posso falar aquela hora do lazer do casal aí minha mulher vem bem, aquele irmão meu bem não foi na igreja meu bem sangue de Jesus tem poder esquece esquece igreja meu bem agora pelo amor de Deus ô Jesus amado a mulher chora derrama lágrima e eu falo meu bem você não vai desgraçar já deu esgotamento não, mas você falou pra mim você me ensinou quando você ganhou você ganhou pra Jesus ganhou pra você também você quando ganhou pra Jesus você ganhou pra você também você não disse que era pra mim ser espiritual que eu tinha que ir a igreja que eu tomo tá aí a igreja aleluia e nós temos uma igreja em casa é neta não sei quanta só lá em casa dá uma igreja dá glória a Deus meu filho glória a Deus eu nunca vi uma mulher igual a minha só essa aqui que eu tô ouvindo agora desejou chora na igreja pregador pode ser um rústico eu não tenho nobrecratura a minha nobrecratura do português é fraca mas só tem uma coisa não importa se nós falamos nós foi, nós vem, nós vai o importante é o seguinte tem um sal se tem um sal a coisa funciona se tem um sal a igreja vai crescer a igreja tem que ter desejo de alguma coisa meu Deus fica de pé glória a Deus brinca pelo aumento dos minutos sobre Deus mas olha você vai me incriminar olha eu descobri a terceira aspecto o primeiro aspecto qual que foi fases segundo aspecto nome efésio efésio é desejo é desejada então aquela cidade era uma cidade desejada era uma cidade desejada primeiro a igreja deseja a igreja deseja ser santa a igreja deseja ser firme a igreja deseja dizimar a igreja deseja obedecer a igreja deseja ir para os cultos e ajudar a crescer a obra ganhar hispano pecador brasileiro americano sei lá depois que a igreja pratica o desejo de desejar ela passa a ser desejada quanta gente fala meu Deus eu queria aquela mulher perto de mim como é que é o seu nome querida? Cristina gente aí o americano começa a falar cadê Cristina? está no dia dela limpar a casa está no dia dela fazer o negócio está no dia dela ter que trabalhar e aí a pessoa fica desejando que a pessoa chegue a igreja tem que ter esses parâmetros de poder para desejar para ter que ser desejante tem gente que não quer chegar perto de um membro de igreja nenhuma Deus me livre de crente Deus me livre daquele povo barulhento Deus me livre daquela mão fofoqueira isso é com dinome pejorativo mas a igreja que fé ela é tem doutrina que ela é da palavra que ela é de oração ela é desejada ela é uma igreja efesiana levante essa mão e dá glória para Jesus eu quero que você saia daqui hoje efesiana glória a Deus olha a boca andará a baixura primeira coisa que uma igreja efesiana tem acontece três coisas agora eu termino primeiro Jesus intervém Jesus faz intervenção numa igreja ou que ela esteja bem ou que ela esteja média ou que ela esteja apostatada como Apocalipse 2 a igreja Jesus em qualquer instância pode ter certeza ele faz intervenção número um primeiro ele dá qualidade ele intervém para dar qualidade aquele rapaz foi aí que mudou a mensagem aquele rapaz contou aqui que estava lá e ouviu a voz ele é meu refúgio ele estava totalmente sem amigos sem perspectiva sem nada fracassado arrasado baixa estima quase pensando até em suicidar Jesus intervém e disse olha eu sou teu refúgio ele começou a dar qualidade a você aí vem Efésios capítulo 5 verso 8 que nós lemos outra hora nós éramos treva eu e você não valia nada pode falar inglês pode falar alemão pode falar italiano pode falar chinês coreano pode falar dez línguas nós não valemos muita coisa sem Jesus mas quando nós temos Jesus tem valor aí você é qualificado você passa de ser treva para ser luz levanta a mão e qualifica Jesus deu qualidade para os crentes da igreja do pastor Oliveira você era treva agora você é? luz você era treva agora você é? luz cadê o glória a Deus em nome de Jesus? primeira intervenção que Jesus faz na igreja ele dá qualidade a gente não vale nada não é moedinha furada mas quando entrega para Jesus e passa a viver com desejo para ele ele muda a senhora a senhora passa a ser luz luz nas trevas segunda intervenção que Cristo faz a uma igreja é feziana ele faz a advertência você acha você crer nisso pastor que quem dá qualidade tem moral não tem gabarito para dar advertência se eu sou pai dele criei ele formei ele fiz índole nele criei nele um caráter se eu pus nele fiz nele caracteres fiz nele um homem ajudei fiz ele para que ajudei a mulher fazer ele nascer você acha que não tem moral para dar umas tapinhas assim? não umas palmadinhas umas palmadinhas glória a Deus Jesus tem direito porque ele te deu qualidade ele pode dizer versículo 15 não anda como nécios mas sim como sábio dá glória a Deus aleluia Jesus tem direito de fazer advertência a igreja não anda como doido não anda como sábio louvando glorificando dando glória anda como sábio irmão mesmo que tu não é sábio anda como mesmo que tu não tem sabedoria anda como mesmo que tu não tem dons anda como mesmo que você não seja pastor anda como mesmo que você não seja mulher de pastor anda como mesmo que você não seja poderoso anda como anda como tá terceira intervenção que Cristo faz na igreja efesiana essa é forte termina ele faz uma ordem interativa ele chega e diz pra igreja não embriaga com vinho entre ar fuxico e contenda mas enchei-vos do Espírito glória a Deus bate a mão no irmão diga eu te ordeno encher do Espírito fala pra ele fala fala mais alto pra esse irmão o que que é isso bate a mão dele não solta não não solta não diga eu ordeno você seja cheio do Espírito começa orar por ele vai vai orando vai orando orar de voz alta orar glória a Deus esse irmão